Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um Boletim INSS hoje, sexta-feira, pessoal! E olha só, acabou de sair um novo comunicado aqui, tá bom? Pra vocês aposentados e pensionistas, um comunicado do INSS muito importante, eu vou trazer agora nesse vídeo pra vocês. Além desse novo comunicado, também quero falar com você que tem mais de 60 anos. Você tem mais de 60 anos? Registra aqui nos comentários pra mim se sim ou não, porque, pessoal, lembra que eu disse que dependendo da idade que você tem, você pode ter alguns direitos, alguns benefícios, dependendo da idade, do tipo de benefício previdenciário que você recebe, de qual ano você começou a receber o seu benefício previdenciário, né? Por isso que surgem aí várias revisões do INSS aos aposentados e pensionistas, dependendo do ano deles, né? Vocês viram, por exemplo, o caso mesmo da revisão da vida toda, é para quem teve contribuição antes de 94, tem o artigo 29, que é pra quem recebeu benefícios entre 2002 e 2009, tem lá o resíduos de PIS-PASEP, pra quem trabalhou de 77 a 88, tem várias revisões, tem a revisão da contribuição única, tem várias revisões que você pode ter direito simplesmente pelo ano que você trabalhou ou pelo ano que você se aposentou ou começou a receber o benefício previdenciário. Por quê, pessoal? O INSS cometeu vários erros durante os anos no cálculo de benefícios, né? E aí ele é condenado a ressarcir o aposentado e pensionista, o beneficiário da Previdência, desses possíveis erros. Então, por isso que eu sempre pergunto pra vocês e eu peço pra vocês participarem dessas enquetes, quando eu pergunto qual que é a idade que vocês têm, comentem aqui a idade, porque dependendo da idade que você tem, você pode ter algum benefício. E aí eu te conhecendo melhor, eu consigo trazer conteúdos pra você que tá sempre nos acompanhando, tá bom? Então participa aí dessa enquete, comenta aqui qual que é a sua idade, se você tem mais de 60 anos, se prepara que eu tenho uma notícia muito boa aqui pra você, tá bom? Inclusive, a gente tem uma vitória pros aposentados aqui que saiu e acabou de sair, eu vou trazer pra vocês. Também vou falar a respeito do 14º salário no valor de R$2.200,00. Temos novidades acerca do 14º salário, esse benefício tão esperado pelos aposentados e pensionistas. Você tá ansioso pelo 14º salário, pessoal? Comenta aqui quem aí apoia o 14º salário pra eu poder saber aí como que tá essa força aí por esse benefício que vai ajudar tantos beneficiários, né? Lembrando que nesse vídeo ele é um resumo completo das principais notícias que você é aposentado e pensionista, BPC Loas, auxílio doença, auxílio reclusão, auxílio invalidez, todos vocês precisam saber, tá bom? Então, muito obrigada pela sua companhia, um excelente dia abençoado pra todos vocês. Eu sou a Ana Paula, sou de São Paulo, capital, e tá frio aqui, hein, pessoal? Como que tá o clima por aí? Deixa aqui nos comentários de qual cidade e estado você fala. Eu também convido vocês a conhecerem meu novo canal, Pensamento Minimalista, o link tá aqui no primeiro comentário desse vídeo. Nesse canal eu dou dicas de como o minimalismo pode ajudar você a realizar os seus maiores sonhos, gastando pouco. E além disso, eu também dou dicas de como você pode ganhar dinheiro, porque pra você economizar, você tem que ganhar. E muita gente já tá ali, né, no limite, né? Então, a gente ajuda você a ganhar uma renda extra pela internet. Olha que legal, né? E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É um enorme prazer ter você aqui com a gente no Alô NSS. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, não perca tempo. Se inscreva agora pra você não se esquecer. Aqui embaixo desse vídeo tem um botão vermelho escrito inscreva-se. Clicou, estará inscrito e toda vez que eu postar vídeo novo, você será notificado pelo próprio YouTube, tá bom? Pessoal, além de se inscrever no canal, é importante vocês deixarem o joinha. Tô vendo que tem pessoas assistindo o vídeo e ainda não deixou o gostei aqui embaixo. É importantíssimo porque ou gostei ou não gostei, né? É importante porque assim a gente sabe aí o feedback de vocês e também ajuda esse vídeo a alcançar o maior número de pessoas pra poder ter acesso à informação. No final do vídeo não esqueça de compartilhar, tá bom? Vamos passar informação às pessoas, pessoal. As pessoas estão necessitadas de informações verdadeiras sobre os seus direitos. Muitos aposentados e pensionistas têm muitos outros direitos. Muitos acham que é apenas o seu salário do mês e o décimo terceiro salário. Mas não, pessoal. Existem leis que protegem vocês, principalmente idosos e pessoas com deficiência. E é esse o trabalho que a gente faz aqui. O trabalho de orientar, explicar, trazer as notícias. O governo aí com essas mudanças, reforma tributária, ano que vem tem eleição, tá fazendo mudanças. Todo dia o INSS tá soltando um comunicado novo, como esse agora que eu vou trazer pra vocês. Então é importante vocês acompanharem todos os dias. Esse é um canal exclusivo de INSS. Aqui a gente só fala de assuntos para aposentados, pensionistas, beneficiários da Previdência Social, tá bom? Então não esqueça de se inscrever, deixar o joinha e bora aqui pro conteúdo do vídeo, começando com a nossa charada do dia. Olha só, a charada do dia foi enviado por Cândida Esprada César. Cândida Esprada César é inscrita aqui no canal do INSS e deixou essa charada pra ver se vocês vão acertar. Cândida, muito obrigada, viu, pelo envio da charada. É um prazer imenso ter você aqui no canal. Muito obrigada mesmo. Vamos ver se você acerta? O que é o que é? Completar com os números. Tem o número 60, 70 ou 100, tá bom? Você deve completar a frase com um desses números que vai passar aqui na charada. Um homem, qual desses números você colocaria? Um homem, dinheiro. Entre homem e dinheiro, qual número desses você selecionaria? Não, no cinema. Entre o não e no cinema, qual é o número que você colocaria pra completar e fazer sentido nessa frase? E vai preso. Antes do vai preso, qual seria o número que você escolheria? Lembrando que tem que ser um desses números que eu deixei aqui entre parênteses, 60, 70 ou 100. Então, eu quero ver se você vai acertar. Deixa aqui nos comentários e já já eu trago a resposta, tá bom? E agora, pessoal, excelente notícia para maiores de 60 anos. Olha só, uma grande vitória dos aposentados e pensionistas, os beneficiários aí do INSS, né? Mas também, olha só, essa vitória que eu quero compartilhar com vocês. O projeto do INSS é aprovado em uma das comissões da Câmara, pessoal, dos deputados durante a última semana. E esse projeto aqui, ele visa antecipar o saque do FGTS. É um projeto de lei que quer liberar saque do FGTS para idosos com 60 anos ou mais. E aí você me pergunta, Ana, Mas os idosos já podem sacar o FGTS? Não necessariamente nesse formato. Por quê? O idoso só pode sacar o FGTS atualmente com 70 anos de idade, ao menos que ele seja aposentado. O aposentado pode efetuar o saque assim que se aposenta. Mas o idoso que não é aposentado não pode sacar o FGTS, né? Somente se ele for mandado embora do serviço ou então se ele tiver 70 anos de idade. E esse projeto de lei, ele quer liberar esse saque, né? Reduzir de 70 anos para 60 anos ou mais. Ele se trata do projeto de lei 5.3.12, né? Igual vocês estão vendo aqui, de 2019. E olha que notícia maravilhosa. Ele foi aprovado na comissão, tá, pessoal? Lá do Congresso. Ele passou por uma aprovação. Ele agora está em tramitação, ó. Ele chegou na comissão do Cidoso, aí ele foi aprovado e agora ele está aguardando designação de relator na comissão de trabalho de administração pública e serviço público, né? Então isso é uma grande conquista para vocês. Uma outra excelente notícia que eu trago aqui também é que o projeto em questão é de autoria da Flávia Ruda. Ela é a atual ministra-chefe da Secretaria do Governo do Brasil. Ou seja, é um dos braços direitos do presidente Jair Bolsonaro. Então, a Flávia aí, ela tem uma importância, né? Muito grande em relação a esse projeto. Então é bem provável, pessoal, que agora voltando do recesso, agora em agosto, esse projeto vai finalizar a tramitação no Congresso. Se ele vai ser aprovado. E aí vocês vão poder, o idoso acima de 60 anos, com 60 anos ou mais de idade, poderá efetuar o saque do seu FGTS. Notícia maravilhosa, porque o FGTS hoje não pode ser sacado, né? Somente em caso de demissão, doença grave ou para um financiamento, né? Ou então, no caso aí, se você tem 70 anos ou mais, né? E se você é aposentado. Agora com 60 anos, o maior número de pessoas poderá efetuar esse saque no momento que quiser. Olha que notícia maravilhosa, né? E agora, decisão adicional de 25% em todas as aposentadorias. Pessoal, olha só essa notícia. O STF decidiu sobre o adicional de 25% nas aposentadorias. Tenho boas notícias referente a esse assunto aqui para vocês. Isso mesmo. O Supremo, vocês lembram aquele barro, o adicional de 25% para todos os aposentados do INSS que precisem de cuidador? O pagamento, para quem não se lembra, vou explicar aqui rapidamente, o pagamento de um adicional de 25% sobre os benefícios de todos os aposentados do INSS que necessitam da ajuda de cuidadores e não somente dos aposentados por invalidez permanente, foi parar no Supremo Tribunal Federal, que é o STF, né? Que negou o direito de extensão. O objetivo, pessoal, era que todos os segurados que ficarem incapazes de realizar atividades diárias sem o amparo de terceiro, como se alimentar, se vestir, tomar banho, enfim, né? Passassem a receber o valor extra, ainda que seus benefícios originais não tivessem sido concedidos por invalidez. Então, independente de qual seja o benefício previdenciário, a ideia é que se você depende da ajuda de alguém para fazer as atividades básicas, você teria um aumento no seu benefício previdenciário de 25%. E aí, o STF decidiu contra os aposentados, os beneficiários. O STF não acatou o pedido. A decisão do plenário virtual da corte se estende a todas as ações em tramitação, inclusive hoje na Justiça, por ter uma repercussão geral. A expectativa era que o Supremo estendesse o pagamento do auxílio acompanhante a todos, seguindo uma decisão já proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ. Mas os ministros do STF seguiram o voto contrário do relator. O ministro Dias Toffoli, apenas Edson Fachin e Marco Aurélio divergiram manifestando-se em favor dos aposentados. Anota esse nome aí. Edson Fachin e Marco Aurélio foram a favor de vocês. Os demais, tudo contra, tá, pessoal? Mais uma vez, o guardião da Constituição Federal e de seus princípios fundamentais se mostra mais preocupado com o dinheiro economizado do que com o bem-estar social. Infelizmente, os segurados ficam cada vez mais longe da proteção social preconizada na Constituição. Vale reforçar que os já aposentados por invalidez que comprovem a necessidade de ajuda de terceiros continuam fazendo jus ao adicional de 25%. O veto, pessoal, ele afeta apenas os demais, tá? E uma outra informação aqui também é que o STF, ele teve a chance de corrigir um grave erro do legislador e manteve essa distorção da lei. O ministro relator, ele propôs modular os efeitos da tese garantindo que quem quer que tenha segurado o pagamento do benefício por meio de decisão judicial deve continuar recebendo o adicional, tá? Também ficou decidido que os pagamentos recebidos de boa-fé por força de decisão judicial ou administrativa que não tenha transitado em julgado até a proclamação do resultado do julgamento do STF não devem continuar a ser pagos mas também não precisam ser devolvidos. Então, aquelas pessoas que entraram com ação na justiça, pessoal porque antes do STF decidir o voto ao contrário as pessoas entravam na justiça e ia do entendimento do juiz. O juiz olhava e falava olha, de fato, essa pessoa precisa de ajuda então ela tem que ter um aumento e condenava o INSS a pagar o adicional mesmo que a pessoa não era aposentado por invalidez, né? E aí o que aconteceu? Foi parar no STF o STF poder decidir por todos e o STF decidiu que ele não pode mudar a lei a lei fala que é o aposentado por invalidez então se fosse pagar pra todos teria que o Congresso, deputados e senadores criarem um projeto de lei e alterar essa legislação, né? para que todos possam receber então o STF falou que ele não tem esse poder e por isso que ele negou aí de pagar o adicional pra todos e aí todo mundo que ganhou na justiça que os juízes na época entendeu que você teria direito ao adicional você deverá parar de receber esse adicional de 25% se você não é aposentado por invalidez os aposentados por invalidez continuam recebendo quem não é aposentado por invalidez deixará de receber após essa decisão mas não precisam devolver os valores já recebidos porque isso foi um juiz que determinou na época que você tinha direito não existia uma decisão do STF agora que existe então vai mudar então mais uma mudança aí na vida dos aposentados e pensionistas mas pessoal não fiquem tristes porque já está circulando no Congresso em tramitação acredito que agora na semana que vem eles retornando aí do recesso eles vão colocar em pauta para votação o projeto que altera essa lei tá bom igual o STF diz que é o Congresso quem tem que alterar então a gente fez barulho a gente trouxe na época aqui para vocês a informação e aí tem um projeto que já é antigo lá no Congresso que falava sobre isso ele voltou a tramitar então provavelmente se eles pautarem e votar a favor a lei será alterada e todos vocês poderão recorrer a um adicional de 25% ainda com direito pessoal retroativo dependendo de como vai ser o texto no Congresso tá para ter esse aumento aí no benefício de vocês seja pensão seja aposentadoria é importante lembrar que o BPC Loas não tem direito a esse adicional é só o pessoal que contribuiu com a Previdência Social né e aí esses segurados tem direito o BPC como ele não tem tempo de contribuição suficiente então ele não pode solicitar esse adicional o BPC ele recebe apenas um salário mínimo por mês tá bom então tá aí informação de utilidade pública eu peço que no final do vídeo você compartilha essa informação com o máximo de pessoas possível pessoal vocês estão conseguindo me ouvir bem sim ou não vão comentando aqui por favor que às vezes o áudio dá uma falha e eu preciso saber até para dar continuidade aqui no vídeo vão comentando aqui por favor se o áudio está ok vocês estão conseguindo me ouvir bem a imagem aqui está ok para vocês vão comentando aí por favor para me auxiliar e olha só vou trazer uma notícia maravilhosa e um comunicado agora do INSS extremamente importante para todos vocês aposentados e pensionistas por isso que eu peço que você fique até o final do vídeo e também deixa o joinha no vídeo pessoal olha quanta informação importante de utilidade pública eu estou trazendo para vocês pessoas deixarão de receber terão um salário menor agora e ficarão assustadas porque não sabe o que aconteceu mas é porque teve essa decisão do STF que vai cortar esse adicional que as pessoas já recebiam de 25% para quem não é aposentado por invalidez mesmo a pessoa tendo ganho na justiça então essa informação saiu é uma informação importante vamos ajudar até para as pessoas se prevenirem a se programarem porque agora nos próximos meses enquanto não sair essa decisão no congresso se vai ou não pagar para todos as pessoas vão ficar sem essa renda que elas já estavam recebendo então é uma informação muito importante eu preciso muito que vocês nos ajudem deixando seu joinha para esse vídeo alcançar o maior número possível de pessoas e também no final do vídeo compartilhar com o máximo de pessoas possível tá bom antes de eu trazer aqui o comunicado do INSS ainda tem informação do 14º salário INSS também para os aposentados e pensionistas eu quero deixar essa charge do dia que é o nosso momento de reflexão eu gostaria que vocês refletissem aqui comigo tá bom cadê o pote de iogurte que estava aqui e a criança reserva-me o direito de ficar calado não quero gerar provas contra mim olha a boca dele cheio de iogurte né ou seja pessoal isso daqui reflete muito bem o caso da CPI né infelizmente na CPI da COVID e no congresso está mais ou menos assim será que o filho vai ter a mesma sorte tentando passar a perna na mãe deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando da CPI vocês estão acompanhando a CPI pessoal sim ou não é importante vocês comentarem porque é importante entender né como que o aposentado o pensionista está lidando com isso se eles estão acompanhando o que estão achando eu acho que vai acabar em pizza e vocês comentem aqui que eu quero saber tá bom e vamos falar de coisa boa né pessoal a CPI sempre estressa todo mundo mas vamos falar de coisas boas eu quero falar de pagamento o pagamento de você está caindo certinho aí na conta hoje sexta-feira dia 30 de julho está recebendo o pessoal final NIS 5 que recebem benefícios até um salário mínimo então hoje o INSS está encerrando o pagamento da semana ele pagou essa semana para 5 grupos do INSS que são o pessoal do NIS final 1 ao 5 né totalizando 5 grupos das pessoas que recebem até um salário mínimo na segunda-feira retoma os pagamentos para o NIS final 6 até o 0 de quem recebe até um salário mínimo e quem recebe acima de um salário mínimo também começa a receber na segunda-feira dia 2 de agosto e vai até o dia 6 de agosto também de acordo com o final do NIS então comentem aqui se deu tudo certo se vocês receberam o salário de vocês direitinho se teve algum desconto suspeito se vocês ficaram com alguma dúvida o extrato de pagamento que estava com problema a Dataprev estava passando por uma atualização até por causa do pagamento da 5ª parcela do auxílio emergencial que foi prorrogado pelo presidente inclusive vou trazer essa notícia agora para vocês e a Dataprev passou por uma atualização e como a Dataprev é a mesma empresa que processa a folha de pagamento dos aposentados sobrecarregou o sistema e muita gente não estava conseguindo acessar o extrato já normalizou pessoal? vão comentando aqui porque conforme vocês vão me explicando o que está acontecendo eu consigo trazer as notícias para vocês ajudando com esse problema tá bom? agora vamos lá auxílio emergencial prorrogado mais 14º salário o que uma coisa tem a ver com a outra é isso que você vai ficar sabendo agora o presidente Jair Bolsonaro ele prorrogou o auxílio emergencial por mais 3 meses pessoal as parcelas serão pagas entre agosto, setembro e outubro né? e o 14º salário INSS enquanto isso nós seguimos aqui na batalha pela aprovação do 14º salário para os aposentados e pensionistas do INSS o projeto do deputado Pompeu de Matos está pronto para a pauta na comissão de seguridade social e família essa é uma das etapas mais importantes do projeto pois pela primeira vez nós temos a chance de ter uma votação desse projeto em uma das comissões o congresso ele retorna das férias já nessa próxima semana e nós juntos devemos fazer pressão para que o 14º salário dos aposentados e pensionistas seja votado de preferência dentro desse mês de agosto vimos que dinheiro tem para a ampliação do fundão partidário não é verdade? o Bolsonaro o Bolsonaro falou que vai vetar 2 bilhões mas 4 bilhões permanecerá então se eles têm da onde tirar 4 bilhões se eles têm da onde tirar dinheiro para prorrogar o auxílio emergencial se eles têm dinheiro para pagar regalias de político como que vocês acham que ele não tem dinheiro para pagar um 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS é inadmissível é inadmissível esse tipo de desculpa não podemos aceitar e eu gostaria que vocês deixassem a opinião de vocês pessoal sejam bem sinceros coloquem aqui a voz de vocês vocês têm a oportunidade de colocar aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso dar força a voz porque o objetivo do canal é esse além de trazer notícia informação explicação sobre os benefícios previdenciários é dar voz apoio aos aposentados e pensionistas e eu vou mostrar para os políticos porque eu estou sempre aqui na internet eu trabalho só com a internet eu estou em contato com políticos com Brasília com Congresso e eu sempre estou mostrando os comentários a voz do aposentado para mostrar a força que vocês têm porque aposentado e pensionista também vota e é isso que eles acham que não eles acham que a gente é bobo que a gente não fica olhando a internet que a gente não sabe o que está acontecendo mas sabe porque vocês têm esse canal aqui para apoiar e trazer as informações para vocês por isso que eu falo que é informação de utilidade pública então vocês acham que o fundão partidário é mais importante do que a necessidade básica da população que está passando fome pessoal sim ou não fundão partidário ou 14º salário vão comentando aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês sejam muito sinceros tá bom pessoal nos comentários comentem vamos agitar esse youtube para a gente mostrar a força do aposentado pensionista e olha só estamos na terceira etapa para aprovação do nosso 14º salário para os aposentados e pensionistas do INSS então ele sendo aprovado aqui o do Pompeu de Matos ele sendo aprovado na Câmara dos Deputados ele vai para o Senado aí a nossa luta é lá no Senado também pressionando lá no Senado também se encontra o projeto do 14º salário do senador Paulo Paim né não podemos esquecer disso o do Pompeu de Matos ele paga um 14º salário no valor de R$2.200 no máximo ele tem um teto sobre o pagamento do 14º o senador Paulo Paim não né o do senador Paulo Paim ele é o dobro do valor do seu benefício né então ele ainda tem que passar por três etapas pessoal ele está na terceira aí falta a quarta e a quinta ainda para ele poder tramitar tá e esperar até dezembro para lutar é tarde tem muita gente que fala fala do 14º só quando for aprovado só que o que essas pessoas não sabem é que se a gente esperar eles aprovar não vai aprovar nunca porque só vai aprovar o 14º se a gente lutar para que isso aconteça então a gente tem que falar todos os dias é cansativo né é estressante mas infelizmente é assim que o governo no Brasil funciona pessoal só com base na pressão foi assim que o auxílio emergencial dura até hoje um auxílio que era para ter acabado lá em julho do ano passado mas o governo veio estendendo porque a pressão em cima do governo para prorrogar o auxílio emergencial é gigante o povo vai para as ruas o povo cobra todos os dias os políticos defendem no congresso e a gente precisa dessa mesma energia dessa mesma força desse mesmo apoio dos políticos que estão lá defendendo o auxílio emergencial que defenda também né os direitos os o bem estar dos aposentados então a gente precisa da sua ajuda porque se você não ajudar a gente a pressionar não vai adiantar o 14º salário vai ficar no papel e mais uma vez os aposentados e pensionistas ficarão a ver navios no final do ano então pessoal você apoia o 14º sim ou não vai comentando aqui que eu quero saber porque se ele for aprovado esse do Pompeu de Matos que é mais fácil de ser aprovado ele tem um teto de 2.200 reais gente então assim sai mais barato para o governo é dinheiro que vai estar na mão do povo que vai voltar para a economia né com impostos então dinheiro tem né você acha que dinheiro tem sim ou não vai comentando aqui que eu quero saber sua opinião e agora eu vou trazer aquele comunicado urgente do INSS para vocês tá agosto pessoal é um mês decisivo para os beneficiários do INSS porque o INSS acabou de divulgar um novo procedimento que volta em agosto então atenção beneficiários do INSS muitas pessoas não se atentam às regras impostas pelo Instituto Nacional de Seguro Social e por isso muitos têm o benefício suspense bloqueado essa notícia ela é de utilidade pública então já compartilha essa informação assim que você terminar de assistir o vídeo com as pessoas que você conhece que recebe algum tipo de benefício do INSS tá olha só 900 mil segurados terão benefício revisado quase um milhão de segurados terão benefício revisado porque o pente fino vai começar o INSS soltou esse comunicado os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social que é o INSS que recebem auxílio doença sem data de cessação há mais de seis meses e não passaram por perícia médica devem ter atenção redobrada 170 mil benefícios por incapacidade temporária vão passar por um pente fino a partir de agosto e as cartas já estão sendo enviadas para esses segurados em todo o país tá bom? Essa reavaliação se soma 732.586 convocações feitas pelo Instituto que atualmente tem mais dois programas em andamento a revisão administrativa e a revisão de rotina dos benefícios de prestação continuada todo mundo vai entrar na dança hein pessoal? Isso informou o INSS atenção é importante destacar que se o segurado não responder a convocação do ORG e agendar a perícia médica em 30 dias terá o benefício cancelado olha que notícia importante essa que eu tô trazendo pra vocês todos os segurados devem ter o endereço sempre atualizado pois a comunicação pode ir por e-mail e caso esteja em área de risco onde não chega a carta pode mudar o endereço tá bom? A autarquia informa e nota que assim que receber a carta o beneficiário deve acessar o meu INSS através do gov.br barra meu INSS pelo site ou também pelo aplicativo tá? e clicar na opção agendar perícia esse agendamento também pode ser feito pelo telefone 135 é bom relembrar que o prazo pra fazer esse agendamento é de 30 dias a contar do dia em que a pessoa recebeu a carta quem perder esse prazo terá o benefício suspenso então não vamos ter dor de cabeça se você não recebeu a carta pessoal entre em contato com o INSS aproveita e comenta aqui quem aí recebeu a carta você recebeu alguma carta do INSS sim ou não? se você recebeu não se desespera cumpra o procedimento vá até o INSS na data que ele colocou leve os documentos necessários e vai dar tudo certo tá? o pessoal que não recebeu a carta e tá em dúvida se era pra ter recebido ou não entre em contato no 135 que eles vão te informar tá? agora a resposta da charada do dia o que é o que é? completar com os números 60, 70 ou 100 um homem dinheiro seria com o 100 um homem sem dinheiro não no cinema qual é o número que iria preencher? não 60 pessoal no cinema um homem sem dinheiro não se senta no cinema 70 vai preso olha só um homem sem dinheiro não se senta no cinema e 70 vai preso né? então esses seriam os números para combinar na frase e essa é a frase formada comenta aqui se você acertou se você errou um agradecimento especial para a Cândida Esprada César pela colaboração obrigada pela sua companhia até aqui fiquem de olho no canal se inscreva se não é inscrito curte o vídeo compartilha e à tarde eu trago mais um vídeo para vocês com o resumo do que está acontecendo hoje de manhã porque hoje já está tendo lá no congresso mais informações em Brasília no mundo no INSS e tudo que tiver impacto na vida do aposentado pensionista eu trago para vocês tá bom? um beijo e até mais tarde e até mais tarde e até mais tarde e aí